E aí pessoal, na videoaula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre compressão de guitarras. Eu separei aqui alguns tipos de guitarras que eu acho legal a gente estar falando a respeito. Que são elas? GTR Drive, que seria uma base de power chords. GTR Clean, que seria uma base com som limpo, de guitarra de som limpo. GTR Lead e GTR Solo. Eu separei aqui essas duas guitarras pelo seguinte. GTR Solo seria mais aquela ideia clássica do solo mesmo de guitarra. E GTR Lead seriam aquelas pequenas guitarras que fazem algumas frases em versos, em refrões e pontos. E também um violão. Então para guitarras eu costumo usar esse CLA-3A. Para comprimir, tá? No caso, eu vou falar rapidinho desse compressor. É um compressor bem simples. Ele não tem ataque nem release. Para você estar tendo que se preocupar, né? Então ele é muito comum de ser usado em guitarras. No caso eu utilizo, na maioria das vezes, a opção de compressor aqui. Não de limiter. Compressor, ele estaria com ratio de mais ou menos 3 para 1 e limiter de 100 para 1, tá? Eu mantenho sempre ligada a opção analog, que você teria o ruído característico do hardware original. E vale ressaltar essa opçãozinha aqui, né? Do high e do flat. Isso aqui, se você manter a chave mais para a posição flat, o compressor vai comprimir por igual as frequências. Caso você mantenha essa chave mais para o lado esquerdo, o que vai acontecer? O compressor vai ficar mais sensível às frequências mais altas, aos agudos. E vai estar comprimindo de forma mais radical, tá? Principalmente os agudos. A sacada aqui é que essa opção funciona quase que como um diésser. Então se você está lidando às vezes com instrumentos que estão com um agudo meio irritante e você não está conseguindo ou não quer tirar isso no equalizador, você pode usar essa opção aqui, tá? Então é uma sacada legal. Até por isso que eu não costumo fazer um low-pass, no caso, no compressor. Apenas o high-pass. Eu costumo utilizar o compressor, desculpa, no equalizador, tá? Eu não costumo fazer um low-pass no equalizador. Apenas o high-pass. Eu substituo a ideia do low-pass usando esse compressor aqui, tá bom? Então um ótimo jeito para você começar a compressão das guitarras, tá? É utilizando um preset. Vou começar usando esse preset aqui, né? Electric Guitar Electric. Então, vou solar esse canal, tá? E vou colocar as guitarras para tocar. Vou achar um pedacinho aqui. Legal. Então vamos lá. Eu costumo fazer o seguinte, tá, pessoal? Não tem segredo. Eu, como é uma guitarra base e ela já é distorcida, você vai ver que ela já possui uma certa compressão natural, tá bom? Então, o que o compressor vai fazer? Ele vai tirar um pouco esses picos. Ele vai manter o seu sinal um pouquinho mais redondo, vai. Trabalhando a dinâmica do som, né? Então, no caso, essa guitarra, guitarras drive, eu costumo comprimir cerca de 3 a 5 dBs, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, então. Vocês puderam perceber que eu não precisei mexer em nada. Eu coloquei o plugin, fui no preset e automaticamente já veio o tanto de compressão que eu queria. É lógico, pessoal, nem sempre isso dá certo, tá? Porque, às vezes, você gravou com uma intensidade diferente. O seu sinal poderia estar diferente do que está no meu caso. Então, é lógico que você vai ter que mexer aqui nessa opção aqui, né? Que você vai estar reduzindo, você vai estar comprimindo aqui. Então, faz de conta que meu plugin veio assim. Então, vamos tentar comprimir o tanto que eu queria, tá? Legal, vocês vão perceber que o volume caiu. Então, a dica é a seguinte, tá, pessoal? Sempre mantenha o volume idêntico ao que era antes. Então, através da opção bypass, compare com o volume anterior sem compressão e tente manter o mesmo volume. Então, vamos lá. Tchau. 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 Agora ficou bem mais próximo, né? Então, essa é a ideia que você vai estar fazendo sempre que você for comprimir, tá? Mantenha o volume como era antes, tá? Então, legal, né? A gente reduziu quantos dBs a gente queria, no caso, 5 dBs. E mexemos no ganho até que o volume ficasse idêntico. Normalmente, essa opção eu deixo sempre aqui, tá? No GR, né? No Gain Reduction. Porque assim eu consigo ver o quanto de sinal eu tô tirando aqui. Tô comprimindo, né? Então, ó, o legal de usar o preset é que já vem uma opção recomendada aqui. Tá vendo que ele tá em 37, né? Eu vou mexer um pouquinho nisso pra vocês perceberem a diferença. Eu vou nos extremos. Vamos lá. Vocês perceberam que, quanto mais pra esquerda, parece que os agudos são um pouquinho mais comprimidos? Tá? Então, é essa a ideia do diésser aqui, tá? Então, vamos pra próxima guitarra. Guitarra clean. Também costumo usar o CLA-3A. Na verdade, eu uso o CLA-3A pra todas essas guitarras aqui. Então, vamos lá. Desrupção, começando com o preset. E guitarras clean. Aí varia muito, tá? Eu acho que a guitarra clean, ela tem uma margem dinâmica muito maior do que uma guitarra distorcida. Eu acho não. Ela tem. Então, eu gosto de comprimir bastante. Eu acabo comprimindo sempre de 5, às vezes até 7 dBs. Mas eu acho que 5 tá numa margem legal, tá? Se você é uma pessoa assim que não tá tão acostumada a usar compressor e tem medo de errar, sabe? Não tenha medo não. Manda ver. Mas começa comprimindo 3 dBs, aí vai pra 5. Evita, assim, começar, sabe? Só 1 dB vai fazer tanta diferença. Agora, 20 dB já vira quase que um limiter. Então, na dúvida, começa com calma ali, né? Vai numa margem um pouquinho mais padrão, assim. Vai 3 dBs pra começar. Então, vamos lá. Aqui eu percebi o seguinte. Eu comprimio quase que 5 dBs, né? Mas, pra mim, nesse momento, a guitarra soou muito apertada. E eu não gostei tanto da sonoridade. Talvez num country, com chicken picking, né? Paletada híbrida. É uma sacada legal você comprimir bastante. Até pra você conseguir, basicamente, a mesma dinâmica quando você usa paleta e dedos, né? Então, pra agora eu não gostei tanto. Então, eu vou ficar na margem de uns 3 dBs mesmo. Então, eu vou ficar na margem de uns 3 dBs. Legal. É lógico, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui a regulagem de uma forma um pouquinho mais rápida, pra o vídeo não se estender demais. Mas, perca bastante tempo, tá? Tentando arrumar aqui o volume pro ganho ficar o mais próximo possível do que era originalmente, pra comprimir o quanto você realmente quer. Só lembrando o seguinte, quando você estiver comprimindo aqui, faça também testes com essa opção de frequências aqui, né? Pra ver, não deixa no padrão que veio, por causa que você usou o preset. Faça o teste e tente encontrar aquilo que você acha que soou melhor pra aquela situação. Outra coisa importante, sempre que você for comprimir, pegue o trecho da música mais alto, onde você tem maior intensidade, tá bom? Pra que você não comprima numa parte onde tem menos intensidade, e a hora que chegar onde tem muita intensidade, você tá comprimindo demais. E, às vezes, essa não era a sua vontade, tá? Então, guitarra lead, né? Guitarra lead é uma guitarra que eu penso o seguinte, é uma guitarra que, no meio de várias outras distorcidas, talvez ela não apareça tanto. E eu quero que ela seja bem cortante. Além de eu pegar na equalização e puxar bastante o brilho dela, a presença dela, né? Os médios, os agudos, eu costumo comprimir bastante mesmo. Geralmente, eu comprimo quase que 10 dB dessas guitarras, tá? Eu achato mesmo ela, tiro quase que praticamente toda a dinâmica dela. Eu mantenho ela bem constante, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É legal ressaltar o seguinte também. Sempre que você comprime, né? Os instrumentos se destacam na mixagem. Porque a dinâmica acaba sendo sempre constante. Então, você não corre o risco de, às vezes, você estar ali mixando, né? Nivelando os volumes também. E, de repente, numa outra parte da música, o instrumento some. Porque, assim, além, é lógico, de você ter que trabalhar a equalização para nenhum instrumento invadir demais a área do outro e tudo mais. Às vezes, o compressor já ajuda demais nessa situação. Porque ele faz a sua guitarra estar constante ali, né? Seu instrumento está tocando constante, com uma dinâmica constante. Então, eu acho muito legal. E, além, é lógico, que o equalizador, ele traz um certo timbre também, né? Eu digo até uma certa equalização para o seu instrumento. Então, é bem legal você experimentar alguns equalizadores e ver aquele que funciona melhor para você. Eu também acho legal você trabalhar bastante com um tipo de equalizador, até você se acostumar com aquele som. Para você poder julgar. Não ficar com aquela coisa de querer usar diversos equalizadores. Trabalhe com dois, um ou dois, três no máximo. Já está legal, tá bom? Então, guitarra solo, como já vai ser uma coisa que vai estar na cara mesmo, eu não gosto de comprimir demais. Até porque, às vezes, você está solando e gosta de ter uma certa variação de dinâmica maior no som. Então, para esse tipo de guitarra, eu acabo comprimindo somente de 3 a 5 dBs, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Legal. E, para finalizar, os violões. O violão tem uma coisa importante para a gente estar falando aqui, né? Só mudar isso aqui, tá? Aqui. Bom, nos violões, pessoal, eu já vou mudar o preset aqui, para a gente começar, né? Para ter um ponto de partida, principalmente para esse parâmetro aqui. O violão vai depender do seguinte. Se você está tocando que nem esse violão, ele está dentro de uma mixagem de rock. Então, o violão aqui não é a prioridade, ele não é um instrumento que vai estar tão na cara. Então, para que esse instrumento apareça no meio de várias guitarras distorcidas, eu gosto de comprimir bastante também. Eu acabo comprimindo sempre cerca de 7 dBs nesse violão. Agora, se o violão, se é uma música acústica, talvez eu não vá querer espremer demais esse violão. Talvez eu queira mais aquele som um pouco mais solto. Então, aí eu vou comprimir de 3 a 5 dBs, tá bom? Isso, pessoal, não é uma regra. Pode variar numa música. Talvez alguém esteja vendo essa videoaula e fala, nossa, mas esse cara comprime tão matematicamente. Não, não é isso. Isso, eu digo que é um ponto de partida meu. Então, a partir disso, eu julgo a música como ela está soando. No caso, eu gosto de música com bastante compressão. Eu estou acostumado a esse tipo de som, né? É um som mais moderno. Para mim, já estou super acostumado com o som. Então, eu não tenho problema em ouvir músicas super comprimidas, tá? Aí vai do seu gosto também. Talvez você queira um som mais solto, um som com maior margem dinâmica. Você vai querer comprimir menos aí. Então, aí é questão de gosto. Eu estou falando de uma forma mais voltada para o rock em geral, tá? Que é a minha praia. Então, vamos dar uma olhadinha no violão agora, tá? Oh, coisa boa, né? É legal quando você coloca o plugin, vai num preset aqui, ele já... Opa, já veio certinho onde você queria, né? Mas, lembrando, pessoal, não é sempre que isso acontece, tá? Então, aí você vai ter que chegar auditivamente onde você quer. Vou pôr para você tocar. Vou pôr para vocês ouvirem aqui, né? Pôr para tocar. E eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu vou primeiro comprimir os 7 dBs. Depois eu vou tentar comprimir apenas 3, para vocês verem a diferença. Visto que um violão e uma guitarra clean possuem maior dinâmica, né? Opa! Vamos tentar comprimir um pouquinho menos agora. Então, vamos lá. Então, deu para perceber duas coisas aqui, né? Eu comprimi menos. Eu ganhei mais volume aqui, né? Por causa que o meu ganho estava mais alto. Então, eu tive que contornar essa situação. Outra coisa. Vocês podem perceber que, como eu comprimi menos, o violão soou um pouquinho mais solto. Então, dependendo da proposta da música, você vai ter que optar por um ou outro. Novamente, né? Dentro de uma situação mais rock, junto com várias guitarras distorcidas, eu aconselho vocês a estarem comprimidos um pouquinho mais aí, né? Tem gente que, às vezes, passa até de 7 dBs, chega até 10. Então, tudo depende da proposta, da situação, tá? Todas essas tracks que a gente ouviu aqui, nenhuma foram equalizadas, tá? Eu só apliquei o compressor mesmo, para a gente estar percebendo melhor o que ele está fazendo no som aí, né? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa é a minha forma de trabalhar com compressão, tá? Eu utilizo, basicamente, sempre esse tipo de compressor para a guitarra. Outra proposta que eu acho bacana é o CLA-2A. Ele é na mesma onda do 3A, né? Não tem ataque nem release. E eu acho que ele funciona legal também, né? Ele tem um timbre bacana, ele traz uma sonoridade legal para o nosso instrumento. Então, tudo é questão de gosto, tá? Em algumas situações que você tem uma guitarra tocando e você quer maior sustain, você pode optar por usar um compressor que tenha ataque release e utilizar, no caso, um release mais lento, tá bom? E talvez um ataque um pouquinho mais rápido. Dessa forma, você parece que tem uma sensação de maior sustain das notas, tá? É uma coisa que eu usaria, talvez, em uma guitarra com notas mais longas, tá? No geral, eu costumo trabalhar sempre com um release mais rápido e um ataque mais lento para deixar passar melhor os transientes, né? Principalmente em bateria, o impacto das notas, né? E um release rápido para que a compressão não se mantenha por muito tempo e não soe tão perceptível assim, né? E normalmente também o ratio que eu trabalho é sempre de 4 para 1, tá bom? Então, né, a cada 4 decibéis que passarem do threshold, do limite, apenas 1 é que vai estar valendo ali, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Eu vou, pretendo gravar uma outra videoaula falando da forma que eu utilizo compressão nos demais instrumentos também, né? E o compressor que eu costumo utilizar. Então, até a próxima aí, pessoal. Um abração, valeu, tudo de bom.